vai bora meu irmão, pega acende o fogo minha irmã tu não viu nada, tu não viu coisa não eu não sei essa técnica não isso aqui é só bater assim ó assim, espera aí é assim ó, tem que bater mas tem que botar a faísca no pau aqui a gente bota isso aqui assim ó, na hora tem que botar a faísca aqui ó, até quando quiser quando quiser fumar, tu nunca viu não aquele, esse programa da televisão aqui ensina, então a gente pega um pau assim ó, bota na pedra quer dizer que não comprar caixa de fósforo é mais fácil não? e tu trouxe? e tu também trouxe? sim então pronto, bora fazer o fogo, bora não me estressa não porque nem, cadê a coisa a carrafa? não, eu acho melhor ir pescar os peixes que tu acender esse fogo não, mas deixa o fogo aqui acendendo aí quando tiver acendido aqui, aí nós vamos lá, bora pré-histórico é burra, não é assim não, a gente bota bem assim, aí coisa assim até quando pescar aqui, aí aqui tu bota, tu não quer pedir a caixa de fósforo ali não? na vizinhança daqui que tu sobe esse morro todinho atrás de caixa de fósforo, é melhor atrás de uma caixa de fósforo meu irmão, dá certo que eu já vi na televisão eu sempre quis fazer isso, foi? ah, tu quis fazer? eu sempre quis fazer pois eu vou pescar os peixes e você vai fazer o fogo olha aí a canoa, nossa tu é preguiçoso demais, bora acender esse fogo aqui eu vou pegar os peixes vou na canoa e pegar os peixes bora só faz o fogo aí ok? você vai jogar o chapéu fora senão vai molhar o couro do touro tchau